E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Dia de sol, dia bonito em todo o estado de São Paulo. As áreas de instabilidade estão mais pra cima, em Minas Gerais. E São Paulo terá um dia de muito sol, calor. Típico de verão, 30 graus, 32 entre capital e litoral. No interior do estado, até 34 graus. Pode chover isoladamente à tarde, mas são chuvas rápidas, bem isoladas, próprias típicas do verão e que não causam maiores problemas. Temperaturas em elevação até o sábado. Vamos ter aí muito calor e clima úmido. Tem uma frente fria lá no sul do país. Não tem frio, mas tem instabilidade, chuva e vai sair para o Oceano Atlântico. Seu deslocamento sendo monitorado porque pode interferir um pouco no fim de semana no estado de São Paulo, principalmente sobre as praias. Mesmo assim, tem períodos, terá períodos de sol o fim de semana. Depois a gente vai confirmando tudo. Um abraço a todos. Amém do tempo.